Canal Umbanda Brasil, levando a palavra dos orixás para todo o mundo. Oração Oxumaré para fortuna e riqueza. Acenda uma vela verde ou amarela e reze com muita fé ao orixá do arco-íris. Pai Oxumaré, derrama sobre nós suas bênçãos com as sete cores do divino arco-íris. Purificando nosso espírito com o vosso poder de restauração e transformação. Descarrega de nosso espírito aquilo que nos prejudica. Afasta os miasmas espirituais que nos sufocam em inveja e óleo gordo. Transforma nossos caminhos para que encontremos a fortuna e o bem-estar. Guiado pelas sete cores de vosso divino arco-íris. E possamos evoluir e ajudar aqueles que necessitam de nós. Arrobo Boi Oxumaré Arrombobo Oxumaré Orixá Axé Agomibabá, ago Axé, salve Adorada Cobra de Dalmé Salve as sete cores que te revelam no céu Salve a água, salve a terra Cobra de Dan, protege-me, Senhor Dos movimentos dos astros Da rotação e da translação, de tudo O que nasce e que se transforma Oxumaré, fazer os pedidos, tu que és Oroboros e Deus do infinito, faça com que meu Dinheiro se multiplique com que meu Suor vire riqueza, que eu vença e que ninguém se oponha a mim Creio em ti, Babae Sei que já estou vencendo Afim de multiplicarmos toda esta beleza e colorido da vida Iremos entoar uma pequena oração em agradecimento ao Oxumaré Repita três vezes até que sua alma se regozije em intensa felicidade Oxumaré, iê, iê, iê Hoje aqui estou para você Oxumaré, iá, iá, iá És poderoso, seja aqui ou lá Agradecemos a ti por todas as cores do universo Pelo azul e anil dos céus, pelas nuvens brancas que parecem os cabelos da sabedoria Pelo verde do bosque, das folhas, alimentos aos insetos És tudo Sim, és tudo para mim Oxumaré, iê, iê, iê Hoje aqui estou para você Oxumaré, iá, iá, iá És poderoso, seja aqui ou lá No caminho de terra, o marrom e a cor de palha se entrelaçam com o sol quente amarelo da estação O seu olhar colorido me olha com amor, paixão Queres diálogo? Te concedo a mão Me leve, Oxumaré Me leve para perto de ti Que eu possa ser feliz para sempre nos arredores de teu arco-íris Que o céu não mais chore de tristeza e, sim, de alegria sem fim Esteja comigo, esteja perto de mim Iê, iê, iê Iê, iá De todos os lados Aqui está Inscreva-se no canal e deixe o seu like Compartilhe esse vídeo com 7 amigos para ajudar a divulgar o canal Obrigado Obrigado Amém.